E aí gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu gostaria de fazer um vídeo complemento do meu vídeo anterior, quando eu falei sobre flexibilidade. Algumas pessoas me fizeram, me reiteraram pedidos que eu já tinha recebido em outros vídeos, de fazer vídeos demonstrativos. Eu já dei algumas explicações, outras vezes eu vou repetir um pouquinho. Gente, eu tenho limitações aqui na USP para fazer esses vídeos demonstrativos. Eu tenho dificuldades logísticas aqui, sabe? Eu tenho problemas de horário e de disponibilidade de espaço. Quando está em aula é difícil você fazer isso. Outro dia eu tentei fazer um vídeo aqui de noite, a iluminação da piscina no vídeo fica muito esverdeada, não consegui fazer. Agora, aqui na escola os cursos estão de férias em julho e eu tenho toda a disponibilidade de espaço. E aí não tem os alunos, os acadêmicos aqui para me dar uma ajuda. Eu precisaria de alguém fazendo as atividades e eu fazer esse tipo de coisa. Então, seja em relação à flexibilidade, que foi o assunto do vídeo anterior. Seja com relação à natação, parte técnica, virada, o pessoal me pede. Eu tenho dificuldades, viu? Eu faço sozinho os vídeos aqui, sozinho, não faço edição quase. Eu tenho dificuldades, então eu por enquanto estou fazendo aquilo que é possível, tá bom? Não é má vontade minha, não. A segunda coisa é que eu não sou especialista em flexibilidade, em alongamento, essa coisa toda. Esse é um assunto muito vasto, muito complexo, muito rico e tem gente especialista por falar nisso. Eu entendo alguma coisa, claro, sobre alongamento, flexibilidade, mobilidade articular, mas naquilo que me interessa na parte de natação especificamente. Fazer um vídeo de demonstração, precisaria entrar em outros aspectos assim. Eu acho que tem vídeos excelentes aqui no YouTube e na internet em geral, que falam muito bem disso, feitos por especialistas, né? E gente muito melhor que eu, né? Eu não sei, eu tenho uma visão assim muito tranquila com relação a isso. E quando acontece isso, eu normalmente indico esses vídeos e até linko. Como eu vou fazer nesse vídeo? Nesse vídeo aqui, na descrição do vídeo, eu vou deixar um vídeo de uma bailarina. Ela tem um canal no YouTube sobre balé, que é uma modalidade que eu gosto bastante, né? Eu sou um apreciador de balé, sou um amante do balé. E ela fala exatamente sobre mobilidade de tornozelo, que foi uma das duas articulações que eu chamei a atenção no vídeo passado. Lembra disso? Tornozelo e escápulo meral. Então eu vou deixar linkado um vídeo aqui sobre mobilidade de tornozelo. Muito bacana, ela dá uns exercícios muito legais. Ela fala, claro, para bailarinos e bailarinas, mas serve para nadadores, viu? Serve para nadadores, assistam lá. Flexibilidade é uma capacidade física cujo trabalho precisa de acompanhamento profissional, viu gente? Flexibilidade não é você exemplificar os exercícios, descrever os exercícios, e deixar que as pessoas façam isso sem acompanhamento. Flexibilidade exige acompanhamento de profissional lá em tempo real. Por quê? Porque se você fizer movimentos de maneira incorreta, ou não vai dar certo, não vão surtir os efeitos que vocês querem, né? Ou, o que é pior ainda, podem se machucar, podem sofrer estiramentos, principalmente estiramento muscular. Então tem que ser um trabalho, assim, muito cauteloso, muito criterioso e muito supervisionado por um profissional. Então, eu até aconselharia vocês não tentarem fazer um trabalho de alongamento, assim, muito forte, sozinho, sem alguém que pudesse orientar, acompanhar a postura correta, não. Caixa o quadril, faz assim, olha, cuidado, olha assim, apruma o corpo, fica com o corpo assim, certinho, isso. Pessoa acompanhando, assim, isso vai ser muito bom. E a pessoa vai falando, você está sentindo o quê? O que você está sentindo? O que é isso? Isso. Não, quando você se sentir assim, para. Não força além daquilo que é, entendeu? Então é um trabalho que exige isso. Então eu fico um pouco cauteloso de ficar falando muito disso. Eu acho que é mais interessante que vocês procurem alguma orientação profissional. E exatamente para isso, é que eu vou dar algumas dicas agora, aqui, nesse vídeo, sobre como que um nadador, um aluno de natação, né, claro que aí eu estou falando já de adolescentes para frente, né, que são pessoas que têm já limitações com relação à flexibilidade do corpo. De adolescente para frente você pode começar a ter certas limitações, né, no escapulmeral, no tornozelo, no pescoço, em algumas articulações, você pode ter algumas necessidades, algumas demandas de trabalho e precisaria trabalhar isso de maneira correta. Então eu queria dar umas dicas para vocês. A primeira dica é se vocês devem usar nadadeiras. O indivíduo que tem pouca flexibilidade de tornozelo, especificamente, deve enfatizar o uso de nadadeiras. Elas são excelentes para melhorar a mobilidade, porque elas forçam isso em cada movimento que você faz. Então você pode pegar aí um tempinho da sua aula e dedicar a exercícios de batimento de perna alternado, por exemplo, com nadadeiras, toda aula você fazer um pouquinho dela, ou você pode pegar uma, duas aulas por semana e fazer bastante dela, né, precisa tomar cuidado para não machucar a articulação, né. Eu preferiria que vocês pegassem um pouquinho, toda aula e fizessem alguns exercícios sem muita, no início assim, sem muita potência muscular, só para trabalhar mesmo a mobilidade. As nadadeiras são excelentes para isso, né, principalmente no crawl, no costas e no borboleta. O nado-peito, o tipo de trabalho que a gente precisa é um pouco diferente, mas se você fizer batimentos de perna desses três nados com as nadadeiras, a mobilidade de pé vai melhorar tanto que até o nado-peito vai acabar favorecido. Então uso de nadadeiras, primeira dica. A segunda coisa é assim, os alunos adultos, normalmente aquela parte final da aula, eu já fiz até vídeo a respeito disso, que o professor às vezes faz, deixa os alunos à vontade, faz um trabalho de relaxamento, de soltura, qualquer coisa assim. Se os alunos se reunirem, entrarem numa espécie de consenso e pedirem, o professor de natação pode dar alguns exercícios de alongamento muscular e de mobilidade articular, pode fazer isso, pode. Ele seleciona mesmo um professor de natação, que eu falei, que é o meu caso, pode pegar alguns exercícios mais específicos, principalmente dessas articulações que eu falei, que é tornozelo e escapulomeral, e pode fazer alguns exercícios usando aquela barra de hidroginástica para trabalhar a mobilidade dos ombros, e usando o estepe dentro d'água para fazer mobilidade do tornozelo, a parte de dor, se flexão, pode fazer muita coisa, dez minutinhos finais de aula, cinco, dez minutinhos finais de aula, dentro d'água, com a vantagem de que está dentro d'água, o indivíduo já está relaxado, se a água estiver quentinha, a articulação está bem relaxadinha, o trabalho está todo propício para fazer isso. E normalmente esse trabalho deve ser feito no final da aula, não faça no início da aula, não faça no início. Há estudos que mostram que um trabalho forte de alongamento no início de uma atividade física pode comprometer a execução técnica da atividade em si. O ideal é entrar, fazer um trabalho de aquecimento, aula, e no finalzinho da aula fazer o trabalho de alongamento. Terminou o alongamento, sai, toma banho, vai embora. Isso seria uma coisa bem legal. Outra dica que eu tenho para dar, para o pessoal que nada em academias, na grade de aulas de ginástica coletiva, você vai ver lá a grade de aulas, tem aula de todo tipo, tem sempre aula de alongamento. Então, dependendo do horário de aula que você fizer, você pode casar o trabalho de natação com aulas só de alongamento. Existem aulas de ginástica dedicadas a isso, que você pode pagar na forma de uma espécie de combo, falar, olha, eu queria fazer aula de natação e eu queria pegar um pouquinho de ginástica, mas eu queria pegar só essa aula. Vocês têm uma espécie de um combo, uma combinação plano que contempla essas duas modalidades, preço deles e tal, e aí, como fica? Pode até fazer esse tipo de coisa. Então, isso é uma coisa interessante. Existem academias que oferecem, por exemplo, sexta-feira, que normalmente é um dia fraco, eu trabalhei muitos anos em uma, que a parte de ginástica era livre. Alunos de qualquer outra modalidade, de musculação, de natação, de yoga, de pilates, tinham as aulas de ginástica coletiva abertas, então, aulas de alongamento, por exemplo, as aulas eram livres, é um bônus. Então, não é nem na forma de combo, é melhor ainda, é um bônus, é uma coisa dada. Então, era muito legal que se fazia isso também. E a última dica que eu tenho para dar também é que as academias também, muitas delas têm aulas de yoga. A yoga é uma modalidade, que é um tipo de aula, que trabalha muito essa parte de flexibilidade, muito. E eles fazem isso por razões intrínsecas, por razões próprias deles, porque muitas das posturas da yoga, que eles chamam de asanas, muitas das asanas de yoga exigem uma flexibilidade do corpo muito grande, tanto alongamento muscular, como mobilidade articular, coluna, quadril, pés, tornozelos, exige muito disso. Então, para quem já gosta de yoga, aquela coisa da contemplação e da meditação, aquela filosofia de dar aquela desacelerada, muita gente que vai para yoga tem essa índole. Para você que gosta de yoga, está aí outro combo que você pode fazer, outra combinação que você pode fazer. Ao invés de natação e flexibilidade, você pode fazer natação e yoga. Yoga vai ajudar bastante. Então, essas dicas, essas quatro dicas que eu dei, que vocês podem trabalhar. Veja, praticamente todas essas dicas, com gente supervisionando, com gente olhando. Trabalho de alongamento, vou insistir nisso. Não considero legal você fazer isso por conta própria. É muito comum gente se machucar, tentando fazer um trabalho de alongamento, forçando além da conta, fazendo de maneira errada. E vocês não devem fazer isso. Flexibilidade, alongamento, essa coisa toda, é uma coisa para ser feita com alguém, com uma certa experiência, observando a gente e acompanhando tudo. Tá bom? Eu vou deixar linkado aqui embaixo um vídeo daquela bailarina. Assistam o vídeo dela. Ela mostra o trabalho, a importância que esse trabalho de mobilidade articular do tornozelo, principalmente a flexão plantar, que elas usam muito para ficar na ponta, aquele pé de bailarina mesmo, que elas falam, né? E como que elas fazem? Então, elas têm algumas atividades, têm até implementos próprios para usar, aquela banda elástica, tem uma espécie de um chinelo, chinelo que eles usam, assim, que tem até um nome estranho, eu esqueço agora o nome, que elas usam para fazer aquilo lá. Mas veja que, como, veja a importância que ela, como bailarina, e essa moça, ela é fisioterapeuta. Ela é fisioterapeuta. Então, ela é bailarina, professora de balé, e é fisioterapeuta. Então, veja a importância que ela dá na postura, no posicionamento, em você fazer a coisa devagar, como é que você faz a insistência, força o alongamento, volta, relaxa um pouquinho, faz o alongamento, assistam lá, que é muito legal, acho que vale a pena. Tá bom? Por hoje era isso, gente, quase que um complemento só do vídeo anterior, fiquem sempre com a gente, se você gostou, dá um like, continua a minha campanha aí, para que a gente consiga atingir um número maior de pessoas, divulguem o link do nosso canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva, aquelas três coisas, inscreva-se, dá um like, e ativa o sininho, essas três coisas, peça para os seus amigos fazerem isso também, essas três coisas, isso ajuda muito, ajuda muito a ranquear o nosso canal, isso tem ajudado a gente a divulgar, e principalmente, ajudado o nosso canal, ajudar muita gente, muita gente tem agradecido pela força que a gente tem dado, pelo incentivo que a gente tem dado, e muitas conquistas têm sido feitas. Tá bom? Por hoje era isso, tchau!